Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gente, eu acho que tomaram a pasta de dente da gente. Não tá aqui. Nossa, não tá aqui. Nossa, a gente vai ter que sentir o cheiro da Dani. Gente, quantos likes a gente tem? Pega esse tablet e pergunta pra ele se eu sobreviver. Pera, a gente tem que ver se a gente tem os likes suficientes, né? 594 mil likes. Ika! Aê, finalmente! É muito like. Mas a gente tá sem gasolina, você leu isso aí em preto. Pois é. Vocês estão sem gasolina. Quantos eu tinha, uai? Quanto está a gasolina? O motorista fala, a gasolina tá 300 mil. Dá pra comprar? Não, a pasta de dente não. Eu tô com fome. Uai, vou pegar a boca de bosta com a barriga cheia. Treta aqui agora. A Dani não quer comprar a pasta de dente, depois vai beijar os crush fedida. A Fung tá muito preocupada porque ela tá com o bafo. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Aqui. Tá de boa. Não tem tablet de soventicletas, não, pelo amor de Deus, não. Ó, o hambúrguer assim tá. 300, 400, não dá não. Não, dá pra pegar dois hambúrguer e vai sobrar dinheiro. Pra pegar um refri, por favor, refri, gente. Mas a gente divide um refri. Faz dois dias, faz dois, três dias que a gente não bebe refri, pelo amor de Deus. A gente compra dois sanduíches, divide. Cada dupla come um. Um sanduíche e uma pizza. Tem que ter refrigerante dessa vez porque eu não aguento mais tomar água, entendeu? Isso eu não aguento mais. Tem que tomar refrigerante. Então já vamos aceitar com o que a gente vai gastar? Um hambúrguer, uma pizza, um refri e a gasolina. E a gasolina, se a gente não chega na próxima cidade, não. Ó, quem gosta mais de hambúrguer, meio hambúrguer, alguém que gosta mais de pizza, meia pizza. Eu gosto de pizza. Então pronto, se você meia hambúrguer, meia hambúrguer com a dança, você vai ser meia pizza. Não, o Matheus não quer pizza, o Matheus quer hambúrguer. Chega. Não, vamos fazer uma coisa antes. Pega aquela coca geladinha e vamos abrir. Pra dar um golão. Quem tá atacando nossa pizza? Eu fiquei sabendo que é só um copo. É na boca mesmo que nós vamos beber. Que copo? Não tem copo não. Vamos matar isso aqui no Gute Gute, fi. Hoje tem coca. Ai, que delícia, gente. Graças a Deus. Ai, esse brotinho ainda vem com a rega no papo. A menina do Bafim tá aqui do meu lado, gente. Soltando essa boca aqui. Eu quero um mole, pelo amor de Deus. É o manancial do deserto. Calma, Dani, cuidado aqui, ó. Pera aí, pera aí. Você quer beber de novo. Amiga, bate. Para, Dani. Invejosa. Eu pego esse hot poker. Eu jogo dessa janela no coaxininho. Vamos fazer os posts já, então. Os posts que a gente tem que fazer de meio dia. Para a gente poder comprar a famosa parte de dente. Porque eu tomei... Vamos fazer um post, sim, pessoal. Ver o post aqui, ó. Sem serviço. É, a gente também passa por umas dificuldades dessas. Quem sabe no próximo caímos uma operadora para patrocinar a gente. Pois é. Que aí vai rolar aquele... Ai, gente, enfim. Vocês continuam acompanhando a nossa viagem. Hoje é o penúltimo episódio. Amanhã tem o último. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. Já vai comentando aí se você quer que a gente faça a segunda temporada. Porque eu to amando participar dessa experiência pré-histórica. Tá incrível. Não sei. Eu tava muito nos sacodes aqui. Tá doido. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu que parou. A gente já te mandou notícia. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem, sabia. Sempre, né? Valendo 50 mil likes. Vocês cagaram demais. O Trelo precisa ser esvaziado. Nossa, não. Vai o Matheus. Matheus e a Dani. Que cagaram o recente. Ah, a Dani caiu aquela hora. Você jogou perfume. Você jogou perfume. Você jogou perfume coisa. Eu lembro da FU indo várias vezes. Eu não fiz cocô. Eu não fiz cocô. Eu joguei mesmo. A Dani cagou, sim. Eu caguei. Cagou. Eu assumo que eu caguei. Se for aí, a FU vão pegar os 50 mil pra gente. Não vai. E a gente nem cagou. A FU cagou, sim. Não caguei. Gente, a gente nem sabe onde mexe nesse trem de cagar. A FU só cagou pela boca. É só isso que eu cago. Tô quase tropeçando em tudo. Tô entendendo nada. Tô deixando a Zima cair. Isso deve ser lá fora, né? Tá bom, vamos lá. É passando mal de tanto que cagou. Nossa, que vai ser que mou. Como é que vai ser? Vai sair rolando tudo? Gente do céu. As pindebas? Eu adoro isso. Eu já achei o tecnológico. Calma. Nós estamos no meio. Leonardo, ó. Ai, parece que eu sou a Elizabeth. Obrigado. Gente, eu não tinha reparado isso. Nossa, eu não tinha reparado de crostão, gente. Pede ajuda para o nosso amigo, para a gente entender. Será que ele não pode ajudar a gente, não? Será que está nesse cano tipo aqui, não? Ai, certeza o banheiro é aqui. O banheiro é aqui. Deve sair o clonopal. Gente do céu. Gente, mas como é que faço para sair? Estou todo coçando esse mato. Vai lá dentro e vê se você encontra algum botão, Ful. Vê se não tem um botão perto. Tipo, sabe? Não sei. Eu não estou mais entendendo ver muita coisa. Isso aqui será que é o... Que nojo! O carro está jucando. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que fedor horrível. Eu vou dar a volta pela frente. Foi horrível. Mas a gente ganhou 50 mil. Está saindo ainda, meu Deus. Entramos, tinha cocô de cavalo no caminho. Mas deu tudo certo. Era tudo bosta da Dani, chegava ela. Nossa, eu não entendi. Um jato horrível. Você viu? Eu achei que ia ser... Nossa, o tablet pegou pesado dessa vez. Nossa, saiu tudo o canudão. Foi igual alguém jucando. Foi horrível. Nossa, deixa o like aí que a gente passou por isso. Foi bem triste. Gente, a gente chegou num camping. Que é onde estaciona o motorhome. O pessoal estaciona e fica com ele parado aqui. Tipo, e aí a gente dorme lá dentro. E a moça que cuida daqui do camping. Contou uma história tenebrosíssima pra gente. Eu filmei. Eu tava filmando, tipo, as paisagens. E aí, deu pra dar uma filmada nela contando a história. Achei muito tenebrosa. Mas bota aí pra vocês. Eu achei que tem alguns mistérios nesse lugar. Na fazenda. Tipo, mistério, tipo, terror. Assim, uma vez aconteceu, eu não posso nem expor demais não. Mas assim, aconteceu uma vez com o motorhome também, entendeu? A galera veio e aí tinha uma mulher assim envolvida nesse lugar que eu não sei nem explicar o que aconteceu. Que a galera meio que teve um caso aí de um povo que sumiu aí, pra um lado aí. Mas assim... Então, o que que acontece? Foi, igual eu tava falando, foi um processo de mistério. Não sei realmente o que que aconteceu. Porque ninguém nunca teve coragem de falar muito sobre isso não. Aí, sumiu, sumiu, acabou. Acabou, né? Mas amanhã não tinha nome. Ninguém procurou ela nem nada. Tipo, não tinha família. Eu acho que foi uma tal de marca. Não sei o que que aconteceu. Eu já ouvi falar de umas mortes que teve, de algumas pessoas que foram atrás dela, assim. Gusta. Encontraram a cabeça de um cara logo ali. Credo! Nossa, nós tamo indo. Aí ela lá na cabeça, a nossa, a gente tudo é logo ali. Nós tamo indo. Chega, não quer saber mais. Gente, 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 gente. A mulher do clube tá contando uma história pra mim, pra Ful. Você não contou pra eles, não? Não contei nada, eu cheguei, só fui no banheiro. Já cheguei, ficou sentada na missão. Deixa eu falar uma coisa. E agora eu tô aqui. Uma história. Uma mulher. A moça, cuida aqui dessa parte onde fica os motorhomem. Eu não entendi muita coisa não, tá? É, mas ela falou um negócio que, tipo assim, uma mulher uma vez foi acampar na Floresta. Não quero saber. Deixa eu contar. Não começa. Sumiu. Não começa. Sumiu e disse que o povo foi procurar ela. Não contou. Morreu, o povo foi procurar ela. Mas achou o corpo? Ela falou que ela não sabe por que a história de mim. Ela não sabe nem o nome da mulher, ela falou Marta. O fantasma é da Marta. Que horror, Daniela, ela tá viva. Não é pra ela assustar a gente. Não, não é, né? Tipo assim, ela... Será que ela não falou isso pra pôr medo na gente, não? Vocês começam a fazer essas coisas pra depois eu ficar assim dormir à noite e eu não vou deixar ninguém dormir também. Não, mas não foi nós que fez, não. Tá bom, foi mentira. Aposto que vocês estão inventando isso. Tá bom, então. Quando a Marta puxar seu pé à noite, arrancar essa roupa sua, te jogar lá no mato, você vai ver. Queimar nosso motorhomem todo. Que Marta, gente. Pelo amor de Deus. Marta, ela fica pra cá de trem, não deixa ninguém abrir. Tchau pra vocês. Mas na Marta vem saco de nosso trailer. A Marta vem e vai tomar chute na cara, hein? Gente, tá todo mundo perguntando há muito tempo quem é que tá dirigindo. Sou eu. Eu vou revelar agora. Será que é a Dani? Ou será que é nosso incrível amigo Furo? Anda, gente. Anda, pessoal. Qual é o que eu sinto? Fecha as portas, vamos começar. Partiu. Partiu. Beijo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente está querendo na floresta da história lá. E a gente chamou uma pessoa da equipe que tá gravando também. Que você viu que tem umas coisas chiques pra poder ir com a gente explorar essa floresta. Tá alongando? Não, faz direito. Algumas coisas que não são nossas. Ai, ai, ai. E o que dá pra fazer com isso? Nada, eu só trago. Vê se você encontra tralhas que dá pra usar na floresta. Ah, Dani não tá querendo, né, Dani? Mas agora com a câmera ligada, você vai com a gente? Morra, eu já falei que eu não vou. Eu só puse a roupa porque vocês estão deixando o saco. Ah, tá bom, Dani. Lava todos os amigos de floresta. É, pra lavar tudo. Ou então, melhor, eu tenho uma ideia melhor. Ela pode ficar aqui sozinha. É, não. Olha quem vai na floresta. Ai, Jesus. Eu tenho medo de carregar isso pra floresta. Não, a gente vai ficar aqui. Isso vai na floresta. Isso vai na floresta. Se for o ovelhaceiro, eu vou quebrar vocês. Não. O ovelhaceiro quer conhecer a floresta. É. Não vai, não. O o ovelhaceiro quer conhecer a floresta. Isso. Olha aqui a foca toda, o povo da produção. Gente, isso tem que ir pra floresta. Porque se o bicho aparecer, ou então a monstra... Aí você vai jogar a luz na cara dele? Sai, a monstra. Entendi. Ótimo. Então tá bom, gente. Já vamos deixar a Dani no texto de como vai ser. Vamos levar um banquinho? Vamos. Porque se tiver um negócio aí... Mas aqui, vamos mesmo. Vamos encontrar com a nossa amiga e já vamos. Você vai fazer subir pra poder fazer isso. Pega, pega... Vocês acham que pega comida? A gente não pode pegar, Angelo. A gente tem dinheiro, não deixa. A gente tem dinheiro sobrando. A gente tem dinheiro sobrando. Tem. Tem. Tem, do jantar. Óbvio que sobrou o dinheiro. Olha o quanto está sobrando. Vai lá, vai lá ver no... No Trabetz. Gente, nosso amigo Vanderlei está com a gente. Bate aqui. Vai seguir a gente por essa... Também estou aqui. Não estou te vendo, querida. Seu lobato tinha um sítio. Ia ia o... E no sítio tinha... Ia ia o... Ela estava aposuída. E você não pode errar. Medo pegar a cabeça. O que é isso? Gente, estamos aqui agora no Discovery Brownal. Brandon. Quem está invadindo a minha... É uma salamandra. Deixa eu falar uma coisa. Vocês têm que guiar. Deixa eu segurar no seu atrás. Sabe por quê? Vocês que falaram que vocês estavam com... Eu não vou na frente, não. Vai aqui para... Vocês falaram que vocês foram com mais cedo e tinham os negócios de feio. Acho que você acha que é pra... É, pra vocês não gostar. Gente, é porque a gente não sabe pra que lado da flores. Mas eu vim aqui mais cedo hoje e estava iluminado. Não estava com esse trem, ó. Não tem segredo. Não tem segredo, não. É só se... Não estou gostando. Gente, eu não gosto de ficar muito na frente. Se tiver uma cobra, ela vai me comer primeiro. Está cheia de cocô. A única cocô que tem aqui é o sítio, Daniel. Gente... Ai, que susto. Nossa, eu vou ler a gente. Pra que é isso? Deixa eu falar uma coisa. Para, porra. Vai. Nossa. Isso, hein? Gente. É que a casa do Dom Pedro... Primeiro. Acho perigoso, mas continua entrando. Acho perigoso, mas continua entrando. Não gosto, mas... Vocês tratam bem ou mal? Ai, para... Vocês sabem eles barulhos de cobra? Tá na doida, Dani. Eu sei, eu ouvi. Oi, Luísa, para! Pô, você não tem vida! Para não falar outra coisa! Gente, vem cá, tem um negócio muito tenebroso aqui. Eu não sei se tem que parar aqui. Ah, é verdade. Não é por aí, não é por aí. Você vai cair na ribanceira, idiota. Que ribanceira, Dani? O tamanho desse trem, Alcura? Amiga, mas se desse... Se desse ele embaixo, o saco do Curulú pegar, a gente vai ter como... Vocês estão com medo, de verdade? Eu não estou ainda, não. Eu estou fora. Paulo ficou com medo. Você está com medo, manda o relé aí? Para mim, está tranquilo. Está tranquilo? Está enxergando nada, né? O que os olhos não veem, o coração não saiu. Infantil, infantil, sozinho. Infantil, idiota. Gente, se alguém mora aqui, a gente está invadindo aqui. Não mora não, nós já viemos aqui. Você deve ir na escola. A gente não sabe. Mas se o cara estava fora, foi ir dormir agora. Está escrito ali uma placa de escola. Que escola que é essa, gente? Escola do mal. Escola do Harry Potter. Ai, estou com medo, aquela porta aberta. Não pode me mandar entrar aqui, não. Ai, estou com medo. Não é escola, não. Eu não sei ler. O que o cara leu de escola ali, gente? Gente, tem cadeado. Duvido que você dá dois toquinhos ali. Se você está aqui, quem estava ali? Quem estava ali? É, sombra. Não, eu vi alguém ali. Não, vai ser errado mesmo. Então tá, eu vi alguém ali. Então vai lá, então. Cara, eu sou idiota, menina. Ah, eu vi também, juro. Agora o espaço ali, juro por Deus. Quero, gente. Gente, é porque eu... Não sei se é bicho, mas agora o espaço... Ai, pu... Nossa, que medo de ser. Chega, chega que eu não gosto. Eu não gosto, brincadeira, chega. Chega, vamos voltando de novo. Vamos procurar essa floresta, a gente entrou no lugar errado. Ai, eu odeio ficar de costas, eu acho que alguém tá vindo atrás de mim. Eu tô assento também que tem. Para, para, para. Olha isso aqui, olha, caçamos de caminhão abandonado. Que horror. Tem uma privada ali. Esse lugar é bem... Dá pra dele cagar em vez de cagar no pneu. É um pneu, não é uma privada, não. É um pneu. Nossa, você tá precisando de... Vamos inventar esse grão. Gente, vamos. É um cocôzão. Vamos descer que a floresta tá lá pra baixo. Ai, a gente tá voltando pra mim, tá me cegando. Tô tenso. Eu já fiz um tanto de cocô que eu já fiz eu próprio. Já não quero continuar mais nesse tempo, entendeu? Uma hora depois. Quem sabe, tem uma divindada de cachorros e isopores. Como assim? Não pode estar com isopor? E o que é isso, gente? Arma pode, isopor não. E o que é isso? Olha que bizarro, é um lugarzinho que passa pra entrar. Você vai passar? E vende 10 reais pra pessoa. Isso aqui é cachoeira da toca. Nossa, eu adoro. Gente, isopores de churrasqueiro. Agora entendi que ele é uma cachoeira. É legal. Deixa eu falar uma coisa. Vamos. Vamos seguir o caminho da floresta mesmo, que é pra lá. É pra cá, é pra cá. É pra lá. Lá pra baixo, eu acho. Você pode me deixar pra trás mesmo? Eu sei que a minha voz é muito encantadora, mas não precisa me chutar, não. Gente, eu tô achando que é muito horrível. De novo, vai bem. Horrível é sua cara, ninguém fala isso o tempo todo. O que é isso? Eu tô uma batalha. Gente, o que é isso aqui embaixo? Tô mexendo com a mãozada, porque tem uma pichação aqui. Nossa, hein. Gente, olha. Olha quem me fez um gravidão aqui. Tá doido. Legal. É um cavalo. Eu também tenho medo. Ai, fez um buraco. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Ai, começou a ficar meio fofo o chão. Isso é tipo... Aqui deve ficar cavalo, gente. Isso é... Ai! Para, gente. Eu não tô brincando com essas coisas. Nossa, mano. Desusportáveis. Eu odeio. Parece doido. Deixa eu dar uma iluminada, você tá aí o tempo todo, sim. Pode. Se diverte. Fiquei sério. Vem pra cá. A gente tem que ter uma porteira. Você vai ser dos outros aqui. Vem então que eu vou contar. Vem então, enquanto eu conto pro pessoal. As novidades do History Channel. Oi, pessoal. Vocês conhecem? Onde vocês vivem? O que eles fazem são cavalos. E se a gente encontrar a Marta. Marta e minha mãe. Deus me livre. Para. Eu não tô brincando disso. Eu gosto de brincar. Vamos andar em bloco, todo mundo junto, assim? Nossa, gente. O memorial da Marta deve achar nós aqui agora. Vamos andar em bloco, todo mundo junto? Não. Em bloco, todo mundo junto. Eu não vou falar mais desse vídeo se eu for ficar falando de Marta. Ah, escreve. Vai andar em bloco. Deixa eu te falar isso, amigo. Sinceramente, eu tô pisando em vários cocôs e eu tô passando um pouco mal. Então, assim, em breve eu vou voltar pro treino. Se você quiser me acompanhar bem. Se não quiser, eu vou sozinho. Eu vou ser morta no caminho, se você não for. Então, é muito sacanagem se você não for comigo. Vai ficar assim, Rogério. A fulgão de ar e se empolga. Eles estão matando papo. Vão fugir, vão deixar eles com a bandeira aí. Aula o celular. Vai. Nada, desliga o celular. Desliga, desliga, desliga. Que tal hora eu tô fazendo isso. Calma, acendi já. Mas aqui, é porque eu não ia olhar com eles se empolgam. Aí eles vão querer ficar fazendo isso aí até o dia quarear. E eu não tô af... Entendeu? E aí... É um frio que nem merece. Eles vão ter esse papo de Marta, Marta. Você ouve a história? Não, não, não ouvi. Você tava lá com a visão, né? Gente, que lugar é esse? Eu já quero postar minha cara pra vocês me verem. Oi, gente. Nossa, eles estão lá no fundo, eles vão perceber. Gente... Olha aquela corrente separada do candinho. Olha. Que será que é isso? Eu não tenho medo, não. Desliga, desapegui. Gente, vocês vão ver a gente. Ai, adeus, 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 adeus. Ai, peraí, agel, 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 agel. Cadê o agel? Vai por aqui, vai por aqui. Vai por aqui. O que é isso? 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 Segue, segue. Pra onde vai ir? É uma ponte isso. Uma ponte. Você tá doido? Ah, não. Que saco. Após que vocês vão fazer gracinha. Ah, não, eu odeio isso, velho. Você viu pra onde é esse ouro? Não. Não? Vai, a gente esconde rapidão. Vai, 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 vai. Vai. Meu Deus do céu. Não sei, só vai seguindo, só vai seguindo. Só vai seguindo, só vai seguindo. Vai, 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 vai. Meu pé agarrou, meu pé agarrou. Segura, segura, segura. Meu pé agarrou, não tá aí embaixo. Mas pera. Meu pé agarrou, pera. Ah, pelo amor de boiãozinho. Eu odeio que faz isso comigo. Vocês sabem, eu vou começar um barraco aqui que não tá escrito, tá? Eu não gosto de fazer essas coisas comigo, porque eu fico preocupada. Eles sabem que eu não gosto disso, gente. Grita eles, grita. Eu seguro pra vocês, me dá. Você vai cair. Grita eles. Eu não sei, eu não sei, meu pé afundou, mas eu acho que eu tô achando que é um ferro, eu tô com medo de puxar. Dani! Tem alguém gritando. Acho que é a Fu. É a Fu. Gente! Nossa, eles não... Acha, pelo amor de Deus, o Roja tá precisando de ajuda. A atenção, Fu, para ele zoar. Fu!